Música Sai do chão! Vambora! É cavalo pulando, é todo morando Arquimicada, a galera gritando É cavalo pulando Arquimicada E eu É o povo gritando, isso vai tentar Salão de ando e batendo o mar Todo mundo além do céu do milhão Aqui não tem lugar pra santa o som e não Eu só trouxe alegria, cheguei agora Se tiver a tristeza, vou meter a esfora Na floreira levantar, subindo pro céu Arquimicada, lente, o cor é cruel Arquimicada, não faz tendão Quero ver se não, chão de chão Arquimicada, não faz tendão Quero ver se não, chão de chão Arquimicada, meu povo Vai! Só tá começando a chanada Arquimicada, meu povo Sou o seu lugar, foi gostoso Fui na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocada só trouxe fé Meus olhos tristes, que eu adoro em ver Na noite em que eu te amei Arquimicada, em silêncio, com fim de desejo Sentindo que todo o céu é seu coração Arquimicada, na estrela, sobre a estrela que eu sei Arquimicada, em silêncio, com fim de desejo Como o meu coração, o meu coração Azul, como a lágrima, o meu cuar, o meu coração E o meu coração, o meu coração E esse amor, é azul, o meu amor Azul! Como o azul, o seu filo, minha paixão Azul, como o maricilou, o meu coração O maricilou, o que me errou se chamou Azul, como o maricilou, o meu coração Azul, como o maricilou, o meu coração É uma carota que eu sei, pois me a azul Por uma seza que eu quero entender Seu principal, sou eu ser é Azul, com o meu coração, o meu coração Arquimicada, será para mim, a azul Cho da minha casa, me a torço Sempre será só você Azul e esse amor é azul como o mar Um muro coração, uma doce ilusão Azul como lacrimas, um azul na perna Uma dor e tal azul que é pro coração Esse amor é azul como o mar Um muro coração, um salve no meu coração Um muro e um sangue, um muro e um sangue Um muro e um muro e um muro e um muro e um muro Pensando bem Não me arrependo o que fiz Tudo valeu Por um momento feliz Não vai ser mais mal Na minha vida eu tenho um boque Não deixei Viva Por você Por você Foi de campeão Foi de ser o dor Foi como um raio Que se passou Foi como uma lua Sou de um raio Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Pensando bem Não me arrependo o que fiz Tudo valeu Por um momento feliz Mas não faz mal Na vida toda eu tenho um boque Deixei Me levar Por você Por você Por você Foi como uma lua Sou de um raio Vou te encontrar E daí O que você está fazendo aqui? 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 O que você está fazendo aqui?